Olá, gente! Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite, gente! Muito boa noite! Começando mais uma live do nosso projeto hashtag VIP, vida imersa em positividade, que você já sabe, né? Hashtag cuidado sim, medo nunca! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, já virou até hábito, né? Nosso bate-papo noturno, que nós batizamos de espiritualidade e consciência, em que a gente tem falado muito sobre temas ligados à evolução do ser, nesse momento de transição planetária, nesse momento de quarentena, nesse instante que a nossa humanidade está aprendendo muito, gente, sobre si mesmo, não é? E é muito bom, porque a gente tem a chance de aprender juntos, né? A gente pode estar trilhando essa caminhada juntos aqui com vocês. E é uma grande, grande alegria poder fazer essa jornada junto contigo. Então, muito boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, né? Que Deus ilumine, e obviamente já o está iluminando, que a gente tem uma noite maravilhosa. Lembrando, né? Nós temos duas lives importantíssimas. Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, né? A gente vai falar sobre a importância das nossas escolhas para a nossa felicidade, e, consequentemente, a escolha de ser feliz, a escolha de enfrentar os desafios com bom humor, porque não é fácil, com ânimo, sabe? Transformar o limão na limonada. Não é fácil, não, mas é um desafio que a gente tem. Nós vamos falar disso hoje. E vamos ter a participação especialíssima da minha querida Mariana Xavier, que vai estar junto com a gente, uma super atriz, né? Que tem feito tanto bem, tem vários papéis aí na Rede Globo, participou do filme Minha Mãe é uma Peça, né? É uma pessoa fantástica, inteligentíssima, vai falar com a gente sobre a visão dela desse processo todo, né? Sobre o bom humor, sobre as emoções, sobre a gente não negar as próprias emoções. Enfim, tem muita coisa boa, né, gente, para que a gente possa estar vivendo aqui na noite de hoje. Então vamos chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a gente começar. E eu queria começar hoje com uma frase muito legal, tá? Enquanto isso, vai chamando seus amigos, vai convidando as pessoas que você ama para a gente aproveitar bastante esse momento que a gente vai ficar junto hoje à noite, hein? Essa frase, gente, é um provérbio zen, muito legal, até coloquei ela no Twitter. Ah, é, não contei essa novidade, né? Tô chique, agora eu tô no Twitter. Ai, ai, tanta gente falando, Ricardo, você tem que entrar no Twitter, né? Você tem, e eu empurrando, falei, meu Deus, já tem tanto conteúdo que a gente tem que produzir, é tanta rede social, né, para arranjar mais uma. Mas já que a ideia é se reinventar no meio da quarentena, então eu falei, quer saber de uma coisa? Bora lá, vou me reinventar também. Entrei no Twitter, já comecei um monte de postagens, estou feliz, um monte de gente já começou a seguir de ontem para hoje. E aí eu coloquei no Twitter essa frase que eu vou dizer agora para vocês, que é de um provérbio zen maravilhosa, que diz assim, No início da sua jornada, da sua caminhada, os rios são rios e as montanhas são montanhas. Bem, no meio da sua jornada, os rios deixam de ser rios e as montanhas deixam de ser montanhas. Mas, para as pessoas lúcidas, em algum momento da caminhada, os rios voltarão a ser rios e as montanhas voltarão a ser montanhas. E aí, o que você entende disso? Eu fiz essa pergunta para a galera do Twitter, né? E aí o pessoal começou a responder. O que você entende disso? Vou trazer isso para vocês aqui. O que você entende disso? Consciência, gente. Consciência, eu entendo que todos nós estamos despertando as nossas consciências para algo maior do que nós mesmos. Então, a viver é um mergulho à sua própria essência. É você descobrir a sua identidade, os seus vários eus. Descobrir, por exemplo, eu tenho vários ricardos dentro de mim. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou o quê? Tirando um ricardo de dentro do outro. Sabe aquela bonequinha matriusca, né? Matriusca, né? A gente vai tirando um bonequinho dentro do outro, né? E você vai se encontrando. Então, as pessoas que não se escondem, elas vão se experimentando. E esse momento agora de transição planetária, em que o nosso planeta passa por uma transição, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Nós falamos disso ontem. Esse processo que a gente vive agora, que tem o coronavírus. Mas é só uma desculpa. Daqui a pouco tem outras situações acontecendo. Tudo para que a gente tenha condições de despertar as nossas consciências, né? Para aquilo que é essencial. Não é verdade? Então, o que é que é essencial? Por isso, assim, quando a gente começa a caminhada, todos os rios são rios, as montanhas são montanhas. Por quê? Porque a gente nasce de Deus, né? Somos criados em imagem e semelhança de Deus. Isso é fundamental. Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Mas no meio do caminho, parece que alguma coisa se perde, né? A gente começa a se identificar com a matéria. A gente vai se identificando com nossos egos, com os nossos medos. E um dia, em algum momento, voilá, a gente desperta. E, de repente, no momento que você desperta, você consegue enxergar a beleza onde antes você só via feiura. Você consegue enxergar coragem antes, onde antes você só via medo. Você consegue enxergar crescimento, onde antes havia preguiça. A gente consegue enxergar gratidão, meus amigos, onde antes só via ingratidão. Por quê? Porque a consciência ampliou. Por quê? Porque a mente se abriu. Por quê? Porque o nosso coração se entrega a algo novo. Então, é isso que eu desejo para vocês, né? Que essas nossas lives aqui do nosso projeto VIP, você sabe, VIP, né? Vida Imersa em Positividade. Exatamente, a gente possa trazer positividade para as nossas consciências, para a nossa vida, para que a gente, literalmente, não se perca no meio do caminho. É ou não é? E deixa eu te fazer uma pergunta especial. Vocês estão participando do Evangelho no Lar, que a gente está fazendo? Hoje eu fiquei surpreso. Gente, a gente aumentou nada mais, nada menos, do que mais de mil pessoas ao vivo, a mais, né? A gente teve pico de quase 3 mil pessoas ao vivo no Evangelho no Lar, hoje, cedo e meia da manhã. E amanhã, às 10 e meia da manhã, nós vamos ter o Evangelho no Lar de novo, fluidificando as águas de vocês, as pessoas que querem, a gente faz o Evangelho direitinho. Eu brinco, eu pago o mico até de tocar violão na frente de todo mundo, mas eu faço igualzinho, eu faço o Evangelho aqui em casa, a gente faz a prece de abertura, a prece de encerramento, leio o tarô. Quem gosta do tarô, que em casa eu tiro o tarô, então a gente lê o tarô e a gente faz um comentário do Evangelho. Eu estou amando, eu achei lindo. E amanhã, a gente vai ter a participação de uma irmã, de uma freira que eu amo muito, que eu respeito muito, a irmã Ayla Pinheiro. Alguns de vocês já conhecem, já participaram de vários eventos ao redor do Brasil, interreligiosos, uma mulher maravilhosa, gente. E ela vai falar sobre a fé no aspecto que ela enxerga para a gente poder passar por esses momentos desafiadores. Então vai ser um bate-papo enriquecedor, interreligioso. Olha que chique, hein? Olha que chique, você está na tua casa às 10h30 da manhã, está confinado aí. Você tira lá uma meia horinha para você fazer esse Evangelho comigo que você vai gostar, hein? Olha, a galera que gostou está falando que foi maravilhoso. E lembra, vocês se comprometeram em chamar três pessoas amanhã novas, hein? Não esquece não, promessa é dívida. Então amanhã eu estou esperando por vocês, tá bom? E daqui a pouquinho, às 9h da noite, assim que terminar essa live, o bate-papo com a Mariana, a gente volta para a nossa live do YouTube, aquela do empreendedorismo em épocas de crise. Hoje eu vou falar de um assunto crucial para aquelas pessoas que estão com problemas financeiros por causa dessa situação, agora da quarentena. E o que você deve fazer para lidar com isso de imediato? Principalmente para quem está devendo ou para quem está com problema de pagar os devedores. Então nós vamos falar disso também, para te ajudar nesse outro nível material daqui a pouquinho no canal do YouTube, assim que a gente terminar agora. Tá bom? Mas, gente, olha, então, antes de chamar a Mariana, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito do que é que nós estamos fazendo com as escolhas na nossa vida. que é algo extremamente importante, meus amigos, é algo extremamente importante a gente parar para poder pensar. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Por quê? Todos nós queremos as mesmas coisas, concorda? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer alcançar seus sonhos, todo mundo quer ter uma vida maravilhosa com a família. Eu não conheço ninguém, se você perguntar para a pessoa, o que você quer da vida? A pessoa fala, ah, eu quero ser infeliz, quero ser pobre, passar necessidade financeira, ah, eu quero ser mal-humorado, ah, meu sonho de consumo é ficar doente. Gente, ninguém fala isso. No final das contas, todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, né? O caminho difere, né? Depende do nível de consciência de cada um de nós, né? Cada um acha que o nível de felicidade vem de uma maneira, cada um enxerga esse processo de uma maneira. Mas o grande ponto é, viver é fazer escolhas, não é? E essas escolhas não são fáceis, concorda? Não são fáceis. Nada é bom ou ruim até que você diga que algo é bom ou ruim. O que é bom ou ruim? Depende. O que é engraçado ou não é engraçado? Depende. Você vê, para algumas pessoas, uma pessoa cai e escorrega metade da risada. Talvez a pessoa que caiu chora, não é? Aí o outro, não, você caiu. Ai, ai. O Fábio é assim, né, Fábio? O Fábio da nossa equipe fica rindo da gente na hora que a gente cai. Ai, ai. Já tem gente, por exemplo, que é bem-humorado, ri de si mesmo. É escolha. Tem gente que é muito sério, fechado. Nunca ri de si mesmo. E ai, as coisas vão ficando mais pesadas. Eu não sei vocês. Eu tenho aprendido com a vida que quanto mais leve ou leveza eu trago para a minha existência, gente, mais eu consigo lidar com os desafios. Não é? Leveza, ela está muito ligada à flexibilidade, né? Flexibilidade é poder. Pensa nisso. Se você é flexível, sem abrir mão dos seus valores fundamentais, você consegue se adequar a situações adversas, você consegue se adequar a pessoas difíceis, sem ter que se misturar com a dificuldade que o outro tem. Percebe a sutileza disso? Então, nesse momento de transição planetária, a gente, no meu entendimento também, né, nós estamos tendo um convite para a gente refletir sobre as escolhas que a gente está fazendo. Tem gente que está dentro de casa e está escolhendo ver só o lado negativo. Tem gente que está dentro de casa e fala, eu reconheço que eu tenho o lado negativo, mas eu tenho o lado luz também, não é? Tem gente que está dentro de casa e pensa assim, nossa, eu não estou dando conta de ficar aqui. E realmente não é fácil. Mas tem gente que fala, pois é, apesar de tudo, estou colocando todas as minhas leituras em dia. Não é verdade? Tem gente que, de repente, está vivendo a experiência de estar convivendo com a família agora e fala, meu Deus, que paciência que eu tenho que ter com esse fulano, ah, já saco, ah, eu não estou dando conta, não é assim? Tem que estar junto. E já tem gente que fala, nossa, como eu queria ter tido esse tempo antes para colocar a conversa em dia, sei lá, com meu namorado, com minha namorada, com meu marido, com minha esposa. Quer dizer, a gente está tendo uma chance, a gente única na história da humanidade, porque isso nunca aconteceu, de rever valores. Porque essa crise, essa pandemia, ela não é só uma pandemia, não é só uma crise financeira ou de saúde. Ela é uma crise de falta de contato com o nosso eu sagrado. Concorda? É, amanhã nós vamos bater esse papo gostoso, amanhã à noite, com a Tassi Carvalho, que é uma grande amiga. Nós vamos falar de missão, de propósito de vida. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Hoje eu conversava com ela, ela falava, Ricardo, essa é uma pandemia, né? E a verdadeira pandemia é uma pandemia de falta de contato com a sua missão. As pessoas não estão conectadas com a sua missão. Eu falei, com certeza, Tassi, a gente não está conectado com o nosso eu divino, eu sagrado. Então, gente, se você está confuso, se você está confusa dentro de si mesma, essa é uma hora de você voltar-se para dentro de si, concorda? De você mergulhar nas suas emoções, de você ser honesto consigo mesmo. Gente, isso é uma hora preciosa. Por quê? Você não vai fugir de si próprio. De você olhar e falar, é, eu tenho raiva, sim, eu preciso melhorar isso. Eu estou guardando mágoa do fulano e do beltrano, sim, isso está me fazendo mal. Não, estou preguiçoso, estou preguiçosa, sim. Admita, admita o que não está funcionando e acolha com carinho. Gente, presta atenção, do ponto de vista do inconsciente, tudo aquilo que a gente nega cresce muito. Mas tudo aquilo que a gente acolhe, a gente consegue trabalhar. Entende? Então, se você nega problemas, você vai virar uma pessoa que vai fazer projeção, né? Você vê essas pessoas que vivem julgando. Não tem um monte de gente que vive julgando? Fulano é assim, beltrano é assim. No culto de hoje, mais cedo, a gente falou disso. Tem muitas pessoas que vivem julgando, aponta defeito de todo mundo. Mas a própria pessoa não enxerga que ela está se autopoluindo. A casa mental dela é um lixo, porque ela só pensa bobagem. Ela cria, sabe, um monte de coisa e ela não se dá conta. E eu vejo, gente, que não é maldade, não. É falta de maturidade mesmo. É falta de percepção, de auto-percepção mesmo. Tem pessoas que não se enxergam. Então, nesse momento em que a vida nos colocou em contato conosco mesmo, a gente poder se compreender, sabe, lidar. Pô, tem dias que eu não estou bem, né? Que eu estou de mau humor, que eu não estou legal. Pô, tem dias que eu estou bem. Mas vamos lá, como é que eu posso lidar com esse mau humor, né? Como é que eu posso lidar com essa minha tristeza? Como é que eu posso equacionar essa tristeza sem que ela me prejudique? Está entendendo essa ideia? A ideia, gente, não é a gente negar a si mesmo. É a gente fazer a escolha de acolher nossos sentimentos mais conflituosos e superá-los. Eu prometo que nessa semana ainda, a gente ainda faz uma live, eu vou falar pra vocês sobre como superar a solidão. Muitas pessoas têm experimentado sentimentos de solidão. Não sei se é o seu caso, né? Muita gente se sente só. Às vezes a pessoa está só dentro de casa, ela está isolada. Claro, né? Está com saudade de apertar, de abraçar o pai, a mãe, o marido, a esposa, amigos. As pessoas se encontram e ficam com aquele receio, né? Não, não posso abraçar agora. Ei! A distância, né? Quando vai no supermercado. É uma coisa nova. A gente não está acostumado com isso. Então, tem gente que não sabe lidar com a solidão. Mas aí eu quero te lembrar do seguinte, que apesar de tudo, se você é uma pessoa que está conectada com o seu eu divino, com o seu eu sagrado, você vai se conectar. Isso é muito importante, né? Nossa, como é muito importante. Então, aprenda a se respeitar. Aprenda a se acolher. No nosso Uninamastê, a gente fala muito sobre isso. O Uninamastê é um projeto maravilhoso. Eu acho que muitos de vocês... Aliás, quem é iluminado aí? Aluno do Uninamastê. Coloque aí. Hashtag iluminado. No nosso projeto do Uninamastê, o principal ponto... A gente começa o curso do Uninamastê falando disso. Aprenda a definir a sua visão e a sua missão. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe qual é o seu papel no mundo. Não sabe qual a visão é a missão. Aí eu vejo os alunos fazendo a roda da vida e muita gente tem confusão. Meu Deus, eu não sei qual é a minha missão. Não sei qual é a minha visão. Por quê? Porque isso é o retrato do mundo. E aí, quanto mais a gente mergulha dentro... Ah, os iluminados aí. Hashtag iluminado. Muito bem. Estão aqui com a gente, né? E aí, quando a gente vai mergulhando no nosso ser mais profundo, e você começa a se questionar. Peraí, qual é o meu papel no mundo? Então, acredite que o seu papel no mundo, muito mais do que chamar a atenção do mundo para você, é você entrar em contato com o seu eu, eu divino. Gente, tenha certeza. Não adianta você querer mudar a vida das pessoas lá fora se você não forra a sua própria cama. Tem gente que é assim, né? Não arruma o próprio quarto, mas quer cuidar da vida dos outros. Como assim? Não é? A pessoa não tem autocrítica, mas vive criticando todo mundo. Como assim? Você não dá conta de lidar com as suas emoções, mas vive reclamando dos outros que não lidam com as emoções deles. Ah, meus amigos, não pode, né? Calma, menos, né? Então, assim, o que eu vejo? Trabalhar a espiritualidade é você buscar o propósito de cada passo da tua vida. Então, pensa nisso. Qual é o propósito que você pode achar agora? Exatamente por isso que a gente criou o projeto VIP, né? Vida Imersa em Positividade. Porque muita gente já estava se perdendo, né? Muita gente já estava nessa neura de, meu Deus, quantos mortos. A Itália bateu recorde de mortos hoje com o coronavírus. Nossa, os Estados Unidos vai ser o novo centro da pandemia. Porque é isso que está se falando na televisão. Mas, peraí, calma, calma. Onde está teu foco? Então, assim, aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. A fala de Jesus é clara, objetiva, é direta ao ponto. Não tem margem para dúvida. Onde você colocar a tua atenção, o teu sentimento vai estar lá. Então, mesmo no meio do caos, se você coloca o foco na ordem, você vai atrair a ordem, percebe? Se você, no meio das dificuldades, você fala, peraí, apesar das minhas escuridões, eu tenho luz aqui dentro, não é? Apesar das minhas dúvidas, eu tenho certezas. Apesar dos meus medos, eu tenho coragens. Não é assim? Apesar de eu ter ficado triste com alguém ontem, eu também sei amar. Então, meus amigos, essa é uma hora de reconexão. Reconexão. Reconecte-se com o seu eu sagrado. Reconecte-se com o seu eu divino. E tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você fizer, vai fazer uma diferença. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Me fale um pouquinho sobre isso, né? Qual é a sua percepção? Porque quanto mais a gente está conectado com o nosso eu sagrado, quanto mais a gente se conecta com o nosso eu divino, gente, mais a gente acessa recursos incríveis que a gente nem tem noção que tem. E é incrível esse poder, né? A meditação, por exemplo, é um recurso maravilhoso. Feliz das pessoas que meditam. Antes de ontem, eu meditei com vocês aqui à noite. Quem estava presente, participou. Não é? Mergulho interior. A pessoa que entra em contato com a sua essência, ela começa a descobrir coisas que nem sabia. Sabe, gente? Eu entendo bem. Quando eu vejo o pessoal falando assim, ah, eu era ansioso, ansioso. Gente, eu era ansioso no nível extremo. E eu era daqueles ansiosos que ninguém sabia, sabe? Não tem aqueles falsos calmos, né? Porque você olha para a pessoa e fala, nossa, como o fulano é calmo. Mentira! É calmo ou nada. Interno daquela ebulição, não é? Eu era assim, ansioso, sorria para todo mundo. Mas internamente, estava lá todo mexido, destruído. Nossa, eu lembro no ensino médio, eu não me esqueço dessa história, né? Puxa vida, eu saía, de repente, para ir para a escola, e eu lembro que eu gostava de uma moça na minha sala, e eu era tão tímido, tão tímido, tão tímido, que, nossa, eu passava mal só de pensar na ideia, de encontrar com ela, que eu pudesse falar alguma coisa dos meus sentimentos para ela. E aquilo me fez um mal horroroso. Resumo da história. Eu não falei nada. Se tinha para acontecer alguma coisa, não aconteceu. Nossos caminhos seguiram caminhos diferentes, mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, como a ansiedade trava a gente, né? E aí, muitas coisas ocorreram naquela época que a ansiedade começou a me fazer muito mal. Era patológico mesmo. Sabe, eu tinha ânsia. Nessa época, eu tinha o quê? 17 anos, eu era muito jovem, né? Tinha mais cabelo, com certeza. Foi aí que eu fui buscar a meditação. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero aprender a ir além dos meus receios. Eu quero aprender a educar meu pensamento, educar meus sentimentos. Então, a Solange está falando de mim. Pois é, Solange, qual de nós nunca passou por isso, né? Ansiedade. Sabe sofrer por antecipação? Gente, eu falo assim, você quer fazer uma sacanagem com alguém? Não faz, não, hein? Estou só exemplificando. Você chega para a pessoa na sexta-feira e fala assim para ela, tem um negócio para te contar. A pessoa fica louca, fala, fala. Não, segundo eu te falo. Não, você tem que me contar agora. Segundo eu te falo. Gente, a pessoa passa o final de semana todo pensando no que vai fazer. E ela fica, meu Deus do céu, o que o Ricardo quer me contar? E aí fica criando, né? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Aí pega o celular, né? Aí vai lá, pega o celular e digita. Vai, me fala. E eu, calma, segundo a gente conversa. É muito louco, né? A pessoa nem dorme. Fantasia. Chega na segunda-feira, aí a gente se encontra. Aí eu pergunto. E aí, tudo bem contigo? Tudo jóia? Agora fala, Ricardo. Fala o que você queria me falar na sexta-feira. Eu nem dormi. Aí, de repente, eu olho para a pessoa e falo. Ah, não é nada, não. É besteira. Já esqueci. A pessoa vai ter vontade de me esganar, né? Gente, ela perdeu o final de semana todo. Ela criou mil e um cenários na cabeça para nada. Está entendendo o perigo que é viver assim? Eu vivi assim. Então, por que eu estou contando isso, gente? Amadurecimento é uma escolha. Não é da noite para o dia. É uma construção, né? É um passinho de cada vez. É que nem a música Despacito ou Despacito, né? Despacio ou Despacio, né? Em espanhol. Então, é devagarzinho, devagarinho. A gente vai dando um passo após o outro. A gente vai subindo um degrau emocional. Mas tudo começa com autoaceitação. Entendeu? Sem ter vergonha. se acolhendo, se amando, entendendo que nós não somos perfeitos, mas a gente pode se aperfeiçoar, transformando o limão na limonada, né? Eu gosto dessa expressão. Lembra da frase que eu comecei a live hoje? Quando você começa a sua jornada, os rios são rios, as montanhas são montanhas, no meio do caminho os rios deixam de ser rios e as montanhas deixam de ser montanhas? Por quê? Porque a gente se perde da nossa essência sagrada. mas quando você se reconecta com o seu eu sagrado, você já não aceita mais ficar, né? Só na angústia. Você não aceita mais ficar sendo uma pessoa invejosa. Você não aceita mais ser uma pessoa que vibre abaixo do que você pode. Então, assim, resumo de tudo que eu quis dizer aqui nessa introdução, né? Nós somos perfeitos? Não. E Deus sabe disso. Mas nós temos o dever de buscarmos ser melhores a cada dia. Chico Xavier falava isso, né? Chico dizia, aos outros eu dou minha compreensão, mas a mim cabe o dever de ser melhor a cada dia. Eu gravo e guardo isso comigo. Então, independente do que as pessoas falem de você, se a sua família te apoia, se o seu marido te ajuda, se a tua esposa te ajuda, não importa, gente. A tua caminhada espiritual é um progresso da tua alma. É uma escolha do teu ser. Quando você se ilumina, todo mundo ao redor se ilumina junto com você. Tá bom? Pensa nisso com carinho. Essa é a grande ideia. É ou não é? É ou não é? E aí, nesse contexto, na minha opinião, que a gente tem que escolher ser feliz. Não faz sentido isso? Ser feliz é escolher ver a vida com bom humor, com alegria, com ânimo. Gente, olha, eu então vou agora chamar a Mariana para que ela possa estar junto conosco e a gente possa bater um papo maravilhoso que eu tenho certeza para a gente falar sobre bom humor, sobre espiritualidade, para enriquecer nossas almas, para que a gente possa aprender muito com ela. Aleluia! Que luta, que luta! Deu certo, a gente não desiste! Cuidado sim, desistir nunca! Nunca! Oi, gente! Boa noite! Ricardo, boa noite, que prazer! Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É um prazer enorme, você sabe que eu sou ouvinte assídua das Pílulas do Evangelho, compartilhe com os meus amigos, muitas vezes, boto aqui no meu Instagram sempre os meus cultos de Evangelho no Lar, e estava acompanhando desde o início a live, acompanhei toda essa emoção de travar, de não dar certo, de torcer, mas agora estamos aqui e, enfim, mesmo que a gente não tenha muito tempo, vamos tentar fazer desse tempo o mais produtivo possível, né? Não, mas vai ser, vai ser, não tenho dúvida, contigo aqui, não tenho dúvida, está todo mundo assim, cheio de alegria, né, de poder te escutar, de poder te ouvir. Me fala uma coisa, assim, é o universo, né? Esse é só o primeiro bate-papo, eu tenho certeza de muitos que a gente vai ter. A gente ficou encantado quando eu comecei a conhecer a Mariana mais a fundo, né? Porque, lógico, a gente é uma pessoa pública, né? Uma atriz, mas, assim, o ser humano por trás da atriz, assim, o engajamento dela com as causas sociais, a inteligência, sensibilidade que ela tem para muitos assuntos. Então, assim, de verdade, porque está na tua frente aqui, não. Muita gente falou isso até pela equipe. Muito, muito legal. Mas já que eu tenho que começar, imagina, já que eu tenho que começar por algum lugar, né? Eu não tenho como, me perdoa, você deve ouvir isso todo dia, mas eu vou começar por aqui, né? Puxa vida, não tem como não te associar ao humor, né? É o seu trabalho que você faz de uma maneira brilhante. E aí, sei lá, as pessoas estão em casa, às vezes tensas, né? Com complicações, essa quarentena toda. E com certeza o bom humor é um elixir, né? Que alivia a nossa alma. Como é que a gente consegue ter bom humor nesse processo de quarentena? Ou a gente não tem que ter bom humor o tempo todo? Sei lá, como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, não tem como não falar dessa separação entre o trabalho e a pessoa física, né? Porque eu acho que muitas pessoas que costumam fazer filmes, novelas, enfim, trabalhar com comédia, acabam se queixando desse peso que muitas vezes é colocado na gente como se a gente precisasse ser engraçado o tempo inteiro ou estar bem humorado e estar risonho o tempo inteiro. E eu acho que precisamos lembrar que somos seres humanos com todas as luzes e sombras que qualquer ser humano tem com altos e baixos como todo mundo tem, né? E eu acho que você botar em qualquer pessoa essa expectativa de que ela seja sempre positiva, sempre infalível é uma loucura, é querer adoecer aquela pessoa, né? Eu, inclusive, tive um momento da minha vida, Ricardo, um momento onde a minha popularidade deu um salto muito grande, que foi ali no final de 2017, foi o ano... Tinha lançado minha peça dois um pouco antes, eu fiz novela das nove, eu fiz dança dos famosos, tudo ao mesmo tempo e isso mudou o meu patamar, digamos assim, de popularidade e isso me deu uma apavorada, cara, porque foi isso, eu comecei a perceber que ali eu estava quase caindo nessa armadilha de achar que eu tinha que estar sempre disponível e que eu tinha que ser aquele personagem que as pessoas imaginavam de mim. Ainda bem que como uma pessoa analisada e espiritualizada que ouve pílulas do evangelho, ainda bem que eu fiquei atenta, assim, pra entender que, cara, não, eu sou eu, assim, eu não sou um personagem e não quero me tornar um personagem de mim mesma, mas eu sou uma pessoa que tem humor até no mau humor, eu acho que a gente aprender a rir da gente mesmo a não se levar tão a sério é muito importante pra gente conseguir levar a vida de uma forma mais leve e mais imersa em positividade, né? pergunta típica, assim, de entrevista e tem receita pra isso? Não, não tem, né? Mas, assim, eu acho que eu acho que, assim, quando a gente muitas coisas que você falou aí na primeira e travante metade da live eu gostei muito me identifiquei com muita coisa e me lembrei muito de um vídeo que eu gravei com o Rossandro pro meu canal no YouTube o meu canal tá parado agora, né? por um tempo não sei quanto tempo mas tem muito conteúdo lá então vocês aí que não conhecem é só procurar lá no YouTube Mariana Xavier tem bastante conteúdo lá sobre todas as minhas bandeiras digamos assim que são as lutas contra todo tipo de preconceito em busca de uma sociedade verdadeiramente mais justa e mais igualitária e aí eu gravei tem três vídeos com o Rossandro lá no canal e um deles foi o primeiro eu até revi outro dia porque o título dele é Inteligência Emocional para Tempos de Crise como não enlouquecer num mundo louco e o Rossandro enfim você conhece talvez até melhor do que eu ele tem uma forma muito simples de falar de psicologia uma forma muito fácil da gente conseguir entender com muito bom humor e no papo que eu tenho com ele a gente fala disso de como é importante a gente se reconhecer imperfeito como isso muda a nossa autoestima e também a nossa relação com as outras pessoas né? porque a partir do momento que a gente consegue se olhar como alguém que tem luz e tem sombra a gente para de ficar depositando no outro a expectativa de que ele seja perfeito não eu acho isso eu acho que tudo isso vai tornando a vida mais leve você vai conseguindo levar com mais humor assim né? não mas é verdade isso é espiritual né? aceitar si próprio é espiritual não fugir de si mesmo é algo espiritual que é aquilo que a gente conversava fora do ar né? essa conexão é direta né? o bom humor e a autoaceitação da nossa humanidade nos espiritualiza mais não é verdade? e agora assim esse momento que a gente está vivendo né? que é um momento muito atípico assim sei lá o mundo nunca passou por nada parecido né? com isso é um momento em que a gente está precisando mesmo enxergar esse equilíbrio entre manter o bom humor mas sem subestimar o que está acontecendo né? porque a gente está vendo mil memes rolando mil coisas e eu acho que é importante isso também porque cara senão a gente pira é importante a gente também poder brincar com isso a gente fazer uma piada ou outra mas eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio né? então é importante que a gente faça sim a piada de vez em quando e tal mas sem perder a lucidez sem deixar de olhar para a gravidade que a coisa tem eu acho que uma coisa que eu tenho buscado aprender e as pílulas me ajudam muito assim é enxergar olhar para as questões olhar para os problemas ou para os desafios né? se a gente quiser chamar de uma forma diferente com o exato tamanho que eles têm né? sem subestimar mas também sem superestimar né? buscar essa buscar essa lucidez para que a gente consiga atravessar as coisas de uma maneira responsável e buscando tirando dela o aprendizado que aquela situação traz para a gente me conta uma coisa porque assim uma das coisas que me chamou muita atenção de maneira mega super positiva é como você é engajada entendeu? a equipe começou para Ricardo olha só o que ela faz gente mas ela vai fazer uma live para falar dos gatinhos né? quinta-feira quinta-feira boa ele estava aqui agora há pouco assim ele estava aqui quietinho acho que ele depois que travou ele desistiu e falou ah cansei ela sabe assim eu amo animais e eu vejo assim o engajamento o que eu quero dizer é o seguinte quando a gente é engajado com alguma causa isso traz um sentimento de alegria mesmo no meio dos desafios é como se a vida tivesse um significado ainda mais especial não porque alguém traz porque a gente cria esse significado a minha pergunta para você é essa para você inspirar todos nós aqui qual que é o papel que esse engajamento que você tem com as causas por esse mundo mais justo as obras que você defende as causas que você abraça como que isso te traz alegria leveza sabe para você se dedicar mesmo nos momentos difíceis e não te deixar perder o foco ai Ricardo saber que eu posso usar a minha visibilidade usar a minha voz para trazer conhecimento para as pessoas para combater a ignorância para combater o preconceito é uma coisa que dá muito sentido para a minha vida muito mesmo assim eu apesar das pessoas me conhecerem da televisão e do cinema principalmente da televisão eu comecei minha carreira aos nove anos de idade no teatro nove anos eu faço 40 agora em maio tá essa é a parte que metade da live desmaia que vai falar meu Deus como assim 40 40 ser feliz rejuvenesce fica a dica então assim eu eu tive a oportunidade de começar no teatro que foi onde eu aprendi o amor ao ofício mais do que essa glamourização muito equivocada que fazem da fama e por a minha carreira ter demorado a decolar eu acho que eu tive a oportunidade de aprender realmente o que que eu queria fazer com a visibilidade que chegaria pra mim eu tive vários obstáculos vários desafios que me fizeram me afastar da minha carreira por uns sete anos assim entre a adolescência e o início da vida adulta e depois quando eu retomei que eu vi que realmente era aquilo que eu queria em vários momentos eu falava ai caramba mas se eu não tivesse parado meu Deus se eu não tivesse parado esses sete anos era pra minha carreira estar em outro ponto e aí logo em seguida eu falava não, não era porque essa parada foi essencial pra que eu visse que realmente eu não podia viver sem aquilo e essa parada foi essencial pra que eu amadurecesse em muitos aspectos emocionalmente espiritualmente pra que eu pudesse receber tudo que eu tenho hoje e fazer bom uso disso porque assim de verdade fazer a propaganda ganhar uma grana legal pra vender o esmalte pra vender a ração de gato seja o que for o produto é legal ter uma vida confortável ganhar meu dinheiro poder pagar minhas contas poxa num país que desvaloriza tanto a arte eu tenho muita noção do privilégio que eu tenho eu sei que eu sou uma parcela muito pequena da população que consegue viver do que ama e viver confortavelmente só que não é isso que dá sentido pra minha vida eu nunca tive essas pretensões de ah, eu quero ser multimilionária eu quero o meu sonho é morar numa cobertura de frente pro mar do mar de ipanema não, sabe então a minha escolha foi como eu posso fazer essa visibilidade servir pra coisas legais coisas que verdadeiramente transformem um pouco o mundo eu acho que é pra isso que serve fantástico e me conta uma coisa puxa a outra é incrível vai puxando a outra dá pra perceber que você é uma pessoa muito espiritualizada qual que é o papel assim dessa espiritualidade dessa espiritualização na tua vida hoje nossa toda a diferença toda a diferença toda a diferença assim é e que fique claro tá essa essa coisa essa sensação de ah porque eu brinco mesmo ah, porque eu sou espiritualizada isso tá muito longe de achar que eu sou perfeita que eu já aprendi tudo não, 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 não de jeito nenhum mas assim essa eu acho que o que fez muita diferença na minha vida foi aquela palavrinha mágica que a doutrina espírita ensina a gente a trocar que é trocar os porquês pelos praquês né trocar aquele porquê da vítima de porquê comigo oh meu Deus porquê isso está acontecendo oh o que eu fiz para merecer pra o pra quê o que que essa situação tem pra me ensinar meu Deus do céu porque deve ter alguma coisa se eu tô passando por esse troço deve ter alguma coisa pra aprender isso mudou muito assim e assim e Ricardo acho que isso tem uma coisa que tem muito a ver com o que você fala espiritualidade não tá necessariamente ligada a uma religião específica acho importante a gente voltar a falar disso porque eu sei que as pílulas do evangelho chegam a muitas pessoas de várias religiões ou que sequer tem religião né porque de verdade eu acho que qualquer religião serve se faz você querer ser um ser humano melhor se aquela religião faz você querer ser uma pessoa melhor uma pessoa que transforma o mundo em um lugar melhor pra todo mundo pouco importa se você chama de Jesus de Jeová de Buda de Allah de universo de energia sabe eu acho que é isso que faz diferença porque não adianta ficar cantando aí citando Bíblia e na prática sendo completamente diferente ou citando o evangelho sobre o espiritismo e na prática não realizando nada disso então eu acho que essa coisa essa conexão com algo maior algo que faz a gente ter esperança de continuar vivendo que faz a gente ter vontade de buscar um sentido na vida eu acho que isso é que é importante independentemente de que nome tenha de que religião tenha que legal que bacana no seu meio que você normalmente vive sua família seus amigos o próprio meio artístico que desperta curiosidade de tanta gente como é que você vê as pessoas trabalhando essa questão da religiosidade você acha que as pessoas estão mais na vibe dessa visão espiritual mais ampla outras pessoas não como é que você enxerga isso? eu acho que ainda é bem variado Ricardo bem variado muitas pessoas que seguem determinadas religiões determinados ritos simplesmente porque estão acostumadas mas sem tirar a verdadeira conexão daquilo muita gente que não segue rito nenhum mas que você enxerga naquela pessoa uma luz imensa que você fala cara sabe tipo essa pessoa que com certeza está muito bem acompanhada pela espiritualidade ainda que ela não saiba e muita gente de fato procurando estudar eu acho até que a minha segunda família aqui que é a galera que mora lá em Natal no Rio Grande do Norte família chevitarese que foi quem me levou a conhecer a doutrina espírita eu acho que eles estão ouvindo aqui porque eu fui criada católica eu contei um livro tem um vídeo lá no meu canal também sobre isso como a espiritualidade mudou a minha vida como tem muita gente que acompanha o instituto e que de repente não me seguia eu vou fazer o seguinte depois que a gente acabar a live eu vou pegar alguns vídeos lá do meu canal tipo esse com o Roçandro o meu sobre espiritualidade e eu vou deixar nos meus stories para as pessoas conhecerem lá quem quiser porque de como a espiritualidade mudou a minha vida eu falo um pouco isso de como foi a minha trajetória entre as religiões e o que eu pratico hoje inclusive tem uma coisa lá que eu já não falaria mais você vê como as coisas ficam meio datadas porque lá no vídeo eu falo do espiritismo e eu classifico eu falo o kardecismo e hoje em dia eu já aprendi que não deveria ter essa essa diferenciação sabe porque a doutrina é dos espíritos não é de kardec então né então assim é isso eu acho que a gente tá em constante aprendizado é só a gente querer né tem tanta informação disponível aí tanta gente legal tanta coisa olha que coisa boa né tipo no meio desse caos que tá acontecendo desse filme de ficção científica que a gente tá vivendo olha quantos bons encontros a gente tá podendo proporcionar quantas boas conversas quantas pessoas de repente vão sair dessa conversa aqui mais inspiradas a se conectar com essas energias superiores pra tentar atravessar esse momento de uma forma mais serena mas não é fácil não viu gente semana passada eu tava ansiosinha da estrela tava difícil de vez em quando ainda vem tá pelo amor de Deus hein se não daqui a pouco tão me processando vai dizer ah mas ela disse que ela era espiritualizada tô tentando mas você sabe eu acho que esse é que é o ponto quando a gente abraça a nossa humanidade é que a gente realmente começa a se espiritualizar né você deixa de ser um fake de si próprio tem muita gente que é fake de si mesmo né sim é isso que eu falo personagem de si mesmo a pessoa e o pior Ricardo a pessoa vai cavando a própria cova porque na verdade você começar a fingir ser uma coisa que você não é pra tentar agradar os outros será impossível nunca vai agradar todo mundo nunca vai então assim que pelo menos você se agrade sabe que você aja de acordo com seus princípios de acordo com seus valores né porque isso que eu falo eu falo cara se o mundo acabar amanhã desse jeito que tá tamo correndo esse risco aí né gente vou falar a verdade aí se o mundo acabar amanhã se amanhã você for sugado daqui para o plano espiritual você vai ter deixado o melhor que você podia aqui você vai desapegar tranquilo da matéria porque você pensa assim poxa eu fiz o melhor que eu podia eu tô tentando fazer o melhor que eu posso você sabe que eu tava fazendo uma palestra semana passada e aí assim no contexto né de humor da palestra eu falava assim olha se eu pudesse escolher assim como que você quer desencarnar eu não sei o como mas eu gostaria de desencarnar trabalhando sendo útil e a última palavra cessa olha vou dar o último suspiro até breve até muito breve imagina Ricardo porque isso a gente leva da vida a vida que a gente leva exatamente nossa incrível incrível ai amei tô amando né é uma delícia tá aqui o pessoal só ai que delícia que maravilha só elogio todo mundo falando tô vendo o povo rindo das palhaçadas que eu tô falando e aprendendo muito onde o pessoal pode te achar o mundo sabe as suas redes sociais são mega conhecidas mas eventualmente alguém que tá perdido aqui no cyberspaço ainda não não teve oportunidade de te assistir então vamos lá você tem o canal do youtube fala pra gente tem o canal do youtube é só procurar lá Mariana Xavier ele se chamava originalmente mundo gordelícia mas eu mudei o nome pro meu nome porque mundo gordelícia dava pra muita gente dava a entender que era só sobre a temática corporal ou só para pessoas gordas e nunca foi sempre eu sou geminiana né gente tô assim a cabeça mil assuntos conversa de tudo e o o canal sempre foi sobre muitas coisas e ai eu acabei depois de um tempo desapegando do nome mundo gordelícia se tornou só Mariana Xavier como eu falei o canal tá parado já há alguns meses não sei quando volta não sei se volta isso é um outro assunto mas tem muito conteúdo lá porque foram três anos de canal então tem muitos vídeos vídeos muito legais sobre os mais diversos assuntos muitos vídeos sobre autoestima sobre aceitação muitos vídeos sobre combate ao racismo sabe assim bate-papos legais falando sobre racismo estrutural e tal para as pessoas aprenderem muita coisa sobre violência contra a mulher relacionamento abusivo enfim que é talvez a minha principal bandeira falar de relacionamento falar de relacionamento abusivo então tem muita coisa lá no canal só no youtube Mariana Xavier aqui no instagram Mariana Xavier oficial que é esse onde estamos fazendo essa live tem também o instagram do canal que é canal Mariana Xavier que está um pouquinho mais devagar mas eu posto conteúdos diferentes porque como o público do canal é um público já mais interessado num assunto um pouco mais profundo e tal eu acabo postando coisas com conteúdo um pouco mais assim lá é no twitter que eu vi que você entrou no twitter agora estou no twitter eu amo o twitter o twitter é a minha rede social preferida porque no twitter a gente pode ser a gente pode ser muito geminiano no twitter porque aí eu estou um tweet sobre política outro sobre big brother outro sobre espiritualidade outro é um meme outro é um gatinho outro é tipo totalmente aleatório você vai me ensinar então usar o twitter me orienta depois a gente adora eu adorei assistir assistir aos programas de televisão com o twitter aberto olha é muito mais divertido então estou lá no twitter no twitter é marixá real lá eu preciso confessar que é a minha rede mais política é a minha rede onde eu falo mais de posicionamento e tal não sei o que a galera mais light fica no instagram é e eu tenho o facebook que é Mariana Xavier oficial também mas confesso que não tem entrado porque facebook tem gerado muito conflito ultimamente e aí eu estou preferindo entendeu hoje em dia eu não fico entrando em qualquer briga não que isso faz parte da estratégia também para manter o bom humor a gente precisa pensar nisso também Ricardo porque as vezes a gente se coloca em muitas armadilhas né a gente precisa lembrar de botar a máscara eu não estou nem falando da máscara do corona estou falando da máscara do avião sabe aquela primeiro a máscara em você e depois nos outros porque as vezes a gente quer falar de tudo quer ajudar todo mundo e a gente mesmo vai para o espaço né então tem hora que a gente tem que deixar de seguir para não deixar de amar entendeu assim essa pessoa aqui poxa eu não quero deixar de gostar dela então deixa eu parar de olhar o que ela está publicando né a gente tem que fazer uma higiene mental assim em algumas coisas fantástico fantástico minha querida muito 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 obrigado obrigada a você eu tenho que continuar aqui o tempo todo delícia falar contigo conversa fluida gostosa rica muito bacana e convido o pessoal para a live de quinta-feira você vai tomar live quinta-feira não vai? fala pra eles vou eu na verdade agora com essa quarentena eu estou afim de fazer várias lives estou tentando estou pensando em fazer terças, quintas e sábados com assuntos variados para dar uma entretida na galera trazer um pouco de informação então a primeira que está confirmada é quinta-feira agora de quatro às cinco da tarde eu vou fazer uma live com a doutora Juliana Damasceno que é uma bióloga especialista em comportamento felino ah o Hamlet chegou aqui ó opa Hamlet mas é muito chique e aí Hamlet Hamlet é outro nível né é por isso que ele está muito chique ele é muito chique chama Hamlet chama Hamlet chama Hamlet por causa do dilema de Hamlet de Shakespeare porque ele que me adotou na verdade ele apareceu no motor do meu carro me pegou de surpresa e aí o meu dilema era ser ou não ser mãe de gato sem planejar e aí o nome dele virou Hamlet então vai ter essa live com a Juliana na quinta-feira de quatro às cinco para a gente falar de comportamento felino tirar dúvidas para quem tem gatinho eu acho que era uma coisa também que eu ia te falar como animal de estimação nesse momento ajuda a gente a preservar a nossa saúde emocional e tal gente não tem como ficar triste perto de gato sério eles são tão bonitinhos tão engraçadinhos eu adoro sério às vezes eu estou triste estou num dia meio borocochosinha aí fico olhando as palhaçadas que ele faz as brincadeiras as coisas aí já dou gargalhada por isso que falam que gato é antidepressivo que animal em geral que animal de estimação é antidepressivo então você aí você aí que está se sentindo muito sozinho nessa quarentena olha aí que chance que você tem adote um gatinho adote um cachorrinho um bichinho que está precisando do seu amor e do seu carinho você não vai se arrepender não não vai meu anjo querido muito obrigado nossa obrigada a você Ricardo uma noite maravilhosa para você para o Hamlet para todo mundo e assim o convite já está feito vamos marcar novos bate-papos aqui porque tem muito assunto para a gente explorar eu tenho certeza que o pessoal vai amar as coisas que você tem para compartilhar com a gente obrigado obrigado e a live vai ficar disponível vai vai fica hoje 24 a gente vai baixar nós vamos colocar no Youtube também amanhã ela vai para o canal do Youtube e pronto está para a eternidade ótimo maravilha gente um beijo enorme muito obrigada espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido um pouco e estou esperando vocês aqui no meu Instagram Mariana Xavier Oficial está bem? um beijo fiquem com Deus até breve até muito breve até muito breve tchau querida obrigado ai delícia que coisa boa está vendo gente? está vendo gente? como é que a gente falou obrigado dessa forma como agradecer está vendo? agradecer a vocês agradecer a Mariana agradecer a todo mundo gente a positividade ela está do nosso lado e a positividade ela está para quem quer enxergar então assim muito obrigado a vocês obrigado quem não desistiu do vídeo na hora que travou aqui está vendo como vale a pena a gente persistir? então vamos lá vai nas redes sociais da Mariana não precisa nem falar ela é ser humano incrível e é uma delícia poder se conectar com a nossa humanidade eu vejo que o grande pulo está aí quando eu aceito a minha humanidade eu começo a me espiritualizar mais e consequentemente eu cresço então gente nossa grande mensagem da live de hoje é essa nessa transição planetária enquanto você está se autoconhecendo vá se transmutando e abraçando a você mesmo sem negar quem você é porque sem você perceber você vai se descobrir sendo uma pessoa muito mais incrível do que você imaginou ser não é verdade? então ó amanhã a gente tem um encontro marcado 10h30 da manhã Evangelho no Lar quem quiser estar comigo amanhã a gente vai falar do Evangelho no Lar com a outra convidada muito especial uma irmã maravilhosa uma freira linda com conhecimento gigante a novela é doce cada fala dela traz uma profundidade enorme minha irmã Aila Pinheiro vai estar juntinho com a gente 10h30 da manhã pra gente fluidificar a sua água trabalhar a sua mente você é bem-vindo não importa a religião não importa de onde você venha sua estratégia sua estrada espiritual você é muito bem-vindo com a gente tá bom? obrigado por tudo amanhã à noite a gente vai ter a Tassi Carvalho a Tassiana Carvalho gente é outra pessoa incrível uma grande amiga também especialista em comportamento humano vai falar pra gente sobre missão olha só você não vai querer perder você encontrar a tua missão desafio seu papel no mundo nessa pandemia como ela me disse hoje de falta de consciência da própria missão e se sentir perdido como que a gente pode se conectar? e vou te falar ainda mais amanhã ela vai fazer um exercício de apometria você sabe o que é apometria? vai ser muito interessante então amanhã você vai também aprender muito sobre apometria com a Tassi Carvalho aqui comigo sendo entrevistada à noite às oito horas da noite então imagina só seu dia amanhã tá cheio de coisa boa tá bom? gente então não se esquece amanhã às dez e meia amanhã às oito da noite agora olha o que eu vou fazer vou desligar aqui o Instagram e vou abrir a rede social como atrasou um pouquinho por causa da queda então eu estendi um pouquinho com alegria com a Mariana porque até eu queria escutar ela um pouquinho mais vou abrir o canal do YouTube pra gente falar agora de empreendedorismo em épocas de crise pensar fora da caixa aparece lá pra você ver como é que é mesmo pra você ter uma ideia o link tá aqui na bio do Instagram deixa eu até mostrar pra vocês tem gente que ainda tem dúvida o link do YouTube ou então você entra direto no meu canal do YouTube que é o Instituto Ricardo Melo só pra quem tem dúvida gente deixa eu mostrar aqui a bio do Instagram é essa daqui essa página principal vocês estão vendo que tem esse link aqui de baixo tem a bolinha da foto tem aqui o link você clica aqui e aí vai abrir já o link do canal do YouTube tá vendo live hoje 21 horas canal do YouTube você clica aqui já abre direto na live e você me acompanha 5 minutinhos eu tô começando outra live lá tá bom beijo grande nos acompanhem nos nossos grupos do Telegram que também são gratuitos da Pílula do Evangelho do Espiritualidade e Riqueza lá a gente interage o dia todo olha quanta coisa meus amigos mais uma vez Mariana obrigado viu você enriqueceu demais a nossa noite então segue a Mariana aqui no Instagram acompanha ela vocês vão amar os posts dela vão amar tudo aquilo que ela faz obrigado viu gente mais uma vez muita luz e paz aguardo vocês no canal do YouTube e amanhã às 10h30 no nosso Evangelho no Lar vamos duplicar hoje a gente aumentou e muito a quantidade de pessoas que participou em relação a ontem amanhã vamos aumentar também beijo grande e você já sabe sabe ou não sabe até breve até muito meus amigos muito breve namastê tchau 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 tchau